O amor que eu quero é tão nojínco e platônico que a mínima carícia minha alma estremece. O que a minha mente que floresce vai fazer com meu coração que sofre? Nosso amor será puro, será casto, seguirá o rumo das estrelas, os mais distantes astros. Se não vivemos nosso amor, ele se tornará um processo poético. Quantos amores impossíveis eu já não vivo. Tudo visto é promessa sentimental, torneira semiótica. Nossa amizade é suspensão gramatical. Nossa paixão é uma janela virtual. A MEDICA A MEDICA A MEDICA Legenda Adriana Zanotto